Fala aí, cromos, voltei nesse vídeo, pessoal, eu estou aqui, caramba, galera, galera, dessa vez aqui Eu vou jogar mais um daqueles jogos .io no final, mano, é, 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 lembrei H.io, Slitter.io, não sei o que .io, e tem agora um novo também, que o nome dele é Slap.io Ó, isso mesmo, pessoal, cara, é um jogo tão viciante quanto os outros, então eu espero que vocês curtam o vídeo Já aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo Beleza, pessoal, basicamente, quando você entra aqui, aparece essa página inicial e olha só como que é, velho Isso aqui, mano, não vai ser quando os mesmos tia cabral, bora, vai aparecer uma propaganda aqui Boa, pessoal, começou e basicamente como que é? Nossa, mano, olha isso aqui, é um bagulho muito louco Bom, pra começar, você controla aqui, você controla o seu pequeno personagem com W, A, S, D ou então com as teclas E pra você matar outra pessoa, eita, o louco matei, vocês viram, galera, vocês viram que eu matei? Nossa, vai, você tem que bater com essa bola aqui, mano, essa bola você controla com o mouse, cara Então é muito, nossa, olha o tamanho da bola do maluco Pessoal, pera aí, mano, nossa senhora, tem muita gente aqui Ah, mano, tomei uma, droga Bom, você conseguiu entender, pessoal? Basicamente é assim Você tem que controlar o personagem usando o W, A, S, D E ao mesmo tempo, você tem que controlar essa bola que fica girando aqui com o mouse Por exemplo, ó, aqui que você aponta ela pra onde você quer jogar Então, por exemplo, tô com o mouse pra esquerda, ela vai pra esquerda Ó, se eu colocar o mouse pra direita, ela vai pra direita Se eu colocar o mouse pra cima, ela vai pra cima Se eu colocar o mouse pra baixo, ela vem pra baixo E eu posso ficar fazendo meio que um negócio assim com o mouse Que eu posso ficar girando o mouse E ela vai meio que esticando E vai indo mais longe, olha só Ela vai esticando e vai indo mais longe E se ela bater no cara ali, ela Que nem ela bateu em mim Aí a pessoa morre, beleza? Então, mano, tem que ter Esse aqui, se eu não me engano, vai De todos os pontos e óculos que eu já joguei na vida Esse aqui é o mais complicado, porque você tem que ter muita coordenação Vai ter que calcular o tempo que o bagulho vai bater no cara Olha só, olha só, vai bater, vai bater, vai bater Ih, caraca Mano, só eu que morro, galera, não é possível, velho Vamos lá Mano, eu tô em 29 no servidor Vamos tentar chegar no top ali, galera No top 5, vamos ver se a gente consegue Pera aí, vai, 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 vai Bate Aí, moleque, derrubei o limão E olha só, cada vez que você destrói uma pessoa A sua bola vai aumentando Ah, mano A sua bola vai aumentando, pessoal E basicamente você vai seguindo as Nossa, olha o tamanho da bola desse mal Caraca, mano É muito complicado É muito complicado De verdade Deixa eu tentar Eu vou tentar fazer uma tática aqui Que é o seguinte, ó Vou ficar girando a bola aqui, ó Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Não deu Tá, vamos lá Uh, nossa Mano, se eu destruir esse cara aqui Se eu destruir esse cara aqui, eu sou um mito Eu sou um mito, tipo Nossa Ah, mano, é muito difícil Quando o cara fica com, tipo Essa bolona gigante aqui É muito complicado matar ele Porque fica a área de dano Tipo A área que ele afeta é muito grande Olha isso Olha a área desse cara aqui, mano Olha essa área É muita doideira E tem outra coisa, pessoal Se a sua bola bater na outra bola Vai Ela vai meio que Defender você Uh, louco, véi Já tomou-lhe um na cara aqui, já, meu irmão Já tomou-lhe um na cara aqui A bola giratória aqui, ó Ó, ó, agora Ih, controlei Controlei, ó Tá bonitão Nossa, foi Nossa, o cara já tomou uma ali, rapaz Deixa eu ver Ó, tem um cara Ô, mano O cara Ai, não pode encostar, né, galera Beleza Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Ô, louco, o cara Que isso, véi Tá Ô, louco, véi Que isso, mano Vamos lá Vai, vou bater nesse cara aqui Vou bater nesse cara aqui Vou bater nesse cara aqui Vai Vai passar Vai passar em você, meu irmão Ô Nossa, achei que eu ia pegar duas de uma vez só Mas foi quase, né Foi quase, pessoal Peraí, ó Ô Falou Já peguei o maluco aqui Agora vai você, meu irmão Vai você Vai, vai, vai Ah, vai, vai Vai amarelinho, então Vai amarelinho aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Uh Ah, moleque Ih, até agora foi a melhor, hein Minha melhor sequência, hein Já peguei dois, pessoal Agora eu tô pegando Eu tô pegando a manha no jogo Aqui agora Agora eu tô entendendo Como é que funciona, ó Tá vendo esse cara aqui? Nossa, véi Foi quase Nossa, galera Ó, 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 ó Peraí Peraí Ó, vou fazer Vou fazer a bolinha giratória aqui Ó, a bolinha giratória Ai, droga Uh Um já foi Nossa, agora eu tô sinistro, véi Tô sinistro Agora vai esse aqui também Uh, moleque Falou Já peguei o outro Não, corre Corre desse aqui Corre desse aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gira Gira a bola Gira a bola Vai Beleza Beleza Vai girando bola Vai girando bola Ô, meu irmão Passei Passei a rasteira do maluco Passei a rasteira do maluco Vai nesse aqui também Vai nesse aqui também Nossa senhora Nossa senhora Ai, no Ai, galera Esses jogos ponto e ó Aqui são viciantes demais Isso aqui dá vontade De você se matar Ou então matar alguém Vou ficar paradinho aqui Uh, caraca Agora peguei Agora peguei Agora peguei esse maluco aqui Peguei Uh, uh, peguei Hum, droga Esse maluco aqui eu vou pegar Esse aqui eu vou pegar Ó, ó, ó Passei o rodo, moleque Beleza Tá Ih, nasceu outra aqui Nasceu outra aqui Nasceu outra aqui Uh, uh, uh Pega, pega Uh, peguei Peguei mais um Peguei mais um Agora gira, 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 gira Nossa, moleque Já peguei outro Caraca, agora eu embrasei, pessoal Agora eu embrasei Nossa, pessoal Eu tô numa Nossa senhora Eu tô numa briga muito sinistra aqui, véi Meu Deus Uh, uh Caraca, moleque Peguei Tô em quinto Tô no top, galera Tô no top, moleque Vai, vai Tuts, 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 tuts Tô no top Ai, caraca Se concentra Se concentra Bom, pessoal Enfim, acho que vocês perceberam Como que é esse jogo Se vocês curtiram o vídeo Não esquece de clicar no gostei E se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E tchau